Então vamos começando o capítulo 2, a parte 1 do capítulo 2, onde nós vamos dar uma olhada em algumas instâncias do nosso ser, das formas pelas quais nós agimos no mundo. E essa parte então é extraída do primeiro tópico, da entrada do capítulo 2, do livro Que Não Temos o Mal, que é de autoria da Eva Perracos e do Donovan Zenga, e ela está baseada na palestra 14 do Guia do Perracos. Então vamos lá para vocês entenderem bem como que funciona tudo isso. A primeira parte que o guia nos traz nesse tópico é o seguinte, existem grandes partes dos nossos pensamentos que são sentimentos não pensados. Então se nós olharmos para esse tópico, para essa realidade espiritual que está sendo trazida pelo guia, nós começamos a entender duas coisas. Primeiro, essa palestra foi escrita em 1957, portanto muito antes de todo o nosso processo de desenvolvimento da neurologia. E hoje, no ano 2000, Alan Shore soltou um livro onde ele realmente comprova isso. Ou seja, antes dos pensamentos existem sentimentos. Ou seja, os nossos pensamentos estão contaminados pelo sentimento que temos. Nós expressamos os nossos pensamentos em função da nossa capacidade de sentir, dos nossos bons sentimentos ou dos nossos maus sentimentos. E isso tudo são expressões que nós antigamente achávamos que os pensamentos eram mais evoluídos e mais importantes, mas na verdade eles são, vamos dizer assim, lacaios dos nossos sentimentos. E portanto nós temos que olhar para esses sentimentos para sairmos desse lugar de não pensar. Ou seja, agir de uma forma não pensada é agir de uma forma inconsciente. E portanto nós temos que olhar para isso para que nós possamos fazer com que a nossa vida possa ter mais sentido. E aí então, essa é a primeira parte que o guia nos deixa, essa pérola que ele nos deixa. A segunda coisa é, os sentimentos e pensamentos têm forma espiritual. Eu não sou uma pessoa vidente, mas dizem os videntes que essas formas espirituais são percebidas como cores, como sensações. E eu então coloquei aqui uma foto das auras, que nós sabemos que muitas pessoas conseguem perceber. E esses sentimentos e pensamentos têm uma forma que forma corpos sutis. E portanto, segundo o que o guia coloca na palestra, os seres mais evoluídos conseguem, de alguma maneira, perceber essas expressões. Essas expressões humanas que são intelectuais, emocionais, espirituais. E que elas, de alguma maneira, podem agir em nosso nome sem que nós possamos achar que estamos sendo revelados para os outros. Então, essa parte intelectual, essa parte emocional e essa parte espiritual, ela acaba definindo a nossa melhor verdade para as pessoas que estão em contato com algo mais profundo do que o que nós conseguimos expressar através dos nossos pensamentos e palavras. Portanto, é como se nós pegássemos esse ensinamento do guia e olhássemos melhor essas expressões e dissessemos assim. Essas expressões podem ser expressões saudáveis ou distorcidas. Elas podem ser leves, tênues, belas. Elas podem nos levar a lugares de êxtase. Mas elas também podem, através da distorção, ser densas, pegajosas e feias, como o guia coloca dentro da palestra. E, portanto, nós precisamos aqui, nesse lugar, perceber que esta forma está conectada com isso. E nós temos que cada vez mais procurar, mesmo não sendo médiums, nós precisamos entrar em contato com essa verdade maior. E também o fato de que isso faz com que alguns eus, algumas expressões da nossa personalidade, comecem a ficar reveladas. E o guia chama esses eus energéticos, essa energia que emana desses eus, como eu superior, que é o eu que é responsável por essa parte saudável, por essa expressão gostosa, por essa expressão evoluída, por essa expressão amorosa que nós fazemos no mundo. E também essa outra parte aqui, que o guia nos coloca como eu inferior e máscara, como sendo os originadores de nossas distorções, das nossas falhas, das nossas dificuldades, das nossas partes que nós achamos serem feias. E, portanto, essas partes são reativas à realidade da vida. Enquanto que essas daqui são proativas ao bem-estar e à bem-aventurança. E o guia consegue continuar, então, dizendo, olha, vocês são feitos de uma essência divina. Existe um núcleo interno em todos nós que é divino e que ele emana coisas boas. Nessa emanação, nós podemos chamar esse centro, esse cerne divino, de eu superior. Da mesma forma que, por ele ser divino, ele não consegue se manifestar num corpo humano, um corpo denso. E, portanto, ele precisa de uma parte contida, que se chama de eu inferior, que faz com que todas essas dificuldades trazidas em função da densidade corpórea não consigam se expressar. Então, é como se isso tentasse sair para cá. Mas, em função da dificuldade do meio no qual ela teria que se propagar, isso não acontece. Então, essa camada é a camada que precisa ser olhada para que cada vez mais nós possamos diminuir essa distância entre o nosso melhor e a nossa parte que ainda é falha. Mas, como nós sabemos de que essa parte acaba se mascarando, se definindo como sendo não aceitável pelo mundo, nós acabamos nos protegendo por uma camada forte, uma camada mentirosa, uma camada que, de alguma maneira, nos impede de falarmos a nossa melhor verdade, que não é tão bonita assim, e possamos lidar no mundo com alguma possibilidade. Freud falou, nos anos 20, ninguém fica livre da persona. Ou seja, de uma máscara que nós oferecemos para o mundo para que nós possamos nos reconhecer no mundo como sendo pessoas valiosas. Isso eu não estou questionando ou deixando de questionar, mas é importante que nós percebamos que essa máscara trabalha contra nós. E, portanto, nós precisamos aprender algumas coisas sobre ela. A primeira coisa é, o eu, esse eu indivino, ele é amoroso, disponível, altruísta, criativo, e, portanto, ele nos traz paz, alegria, plenitude, abundância. Já o eu inferior, ele é egoísta, reativo, vingativo, desconfiado, e, portanto, ele causa dores. Dores sofridas e dores causadas. Portanto, esses dois aqui, fica muito fácil de perceber como lidar com eles, porque todos nós percebemos de que nós temos partes em nossa vida onde nós agimos aqui e onde também nós sabemos que estamos agindo aqui. E, portanto, a dúvida que fica é o que significa essa máscara final. Então, nós temos que colocar essa pergunta e começar a tentar respondê-la dentro da melhor maneira possível. Para isso, o guia nos ajuda na colocação da palestra. E eu vou ler para vocês aqui. Nós podemos determinar muito bem quais as formas pensamento, forma pensamento, o pensamento tem forma, que provém do eu superior e quais delas têm origem no eu inferior. Então, ele diz, nós podemos. Podemos também determinar quais tendências, desejos e esforços do eu superior podem estar mesclados com tendências do eu inferior. Aqui ele nos coloca uma pista sobre a máscara. Ou seja, os desejos e esforços do eu superior podem estar mesclados com tendências do eu inferior. É aquela história de dizer assim, se eu fizer essa pessoa sofrer, pode ser que ela entenda o quanto que eu a amo. Essa é uma expressão muito comum da nossa mistura entre eu superior e eu inferior. Vamos continuando. Ele ainda fala assim, quando mensagens do eu superior são contaminadas por motivos do eu inferior, cria-se uma desordem na alma, uma confusão que torna o seu possuidor, ou seja, nós mesmos, emocionalmente enfermos. Ou seja, é como que agora nós digamos assim, essa máscara tem algo a ver com doença. E, portanto, aqui está a nossa parte doente. E essa doença, segundo o que o guia nos coloca, é emocionalmente enferma. Ou seja, as nossas emoções estão doentes. Mas ele também diz o seguinte, será que é só isso? Ele diz assim, por exemplo, uma pessoa pode querer algo egoísta, mas, por não querer admitir interiormente que isso é egoísmo, ela começa a racionalizar tal desejo. e a enganar a si própria. Podemos ver esse tipo comum de engano nos seres humanos, porque as formas do eu superior têm um caráter totalmente diferente daquela do eu inferior. Portanto, o guia diz, para nós do mundo dos espíritos, é muito fácil perceber isso. Mas vocês racionalizam. Portanto, é como se dissessemos, nossa, essas emoções, elas causam doença, as doenças emotivas. Mas também existe uma doença intelectual. Uma doença onde, de alguma forma, eu uso o meu pensamento contra a realidade imediata. E é nesses dois lugares que a minha doença se manifesta. Aonde? Ela se manifesta na minha realidade imediata. Ou seja, a realidade que eu estou vendo, eu não quero ver. E, portanto, eu crio um problema maior para mim. Então, é como que se, nesse momento, através desse processo, onde eu percebo o que é doença, o que é emoção, o que é intelecto, e o que é a minha realidade imediata sendo modificada, é como que se eu dissesse, nesse momento, eu não quero encarar uma autodescoberta que me é desconfortável. Nesse lugar, eu tenho que inventar alguma coisa para esconder isso do mundo. Por que eu preciso desse lugar de máscara, desse lugar de escondido? Porque o eu inferior não quer pagar o preço espiritual. Qual é o preço espiritual? O preço de não ser amado, o preço de não ser querido, o preço de ser percebido como uma pessoa que não é tão boa assim, é lobo em pele de cordeiro. E, portanto, se ele pagar esse preço, ele vai ver a desconfortável realidade imediata que ele quer impedir de acontecer. E, portanto, o que acontece? O guia continua assim. O eu inferior impõe à pessoa que ela seja impiedosa em relação a um desejo egoísta. Mas não é difícil para ninguém, mesmo da mais limitada inteligência, deixar de perceber que, ao ceder a tal desejo, ela será rejeitada ou perderá a afeição dos outros. Um resultado que nenhum de nós deseja. Então, em lugar de superar o egoísmo pelo lento processo do desenvolvimento, as pessoas frequentemente agem como se já não fossem egoístas. Mas elas são, na verdade. E sentem o seu egoísmo, sabem que são egoístas. Assim, a sua concessão à opinião pública, a sua generosidade serão apenas uma farsa e não correspondem absolutamente aos seus sentimentos reais. Então, o guia nos coloca aqui assim, dizendo, gente, olha para isso, porque vocês precisam perceber isso. E ele diz, então, quando eu não quero olhar essa realidade imediata e por ela ser desconfortável, eu acabo criando um círculo vicioso, onde eu percebo a realidade, escondo ela e eu fico rodando, rodando nisso, porque eu não quero pagar o preço espiritual de olhar para a minha melhor verdade e poder fazer alguma coisa que seja mais aproveitável. E então, o que eu tenho que fazer é encarar o meu eu inferior, essa parte minha que mascara as coisas para que elas não sejam vistas. E quando eu encaro o eu inferior, eu começo a perceber o eu máscara e perceber de que essa parte não tem muito sentido. Ela perde o sentido quando eu tenho essa percepção. Quando eu pego isso e corto aqui para fazer com que esse círculo vicioso comece a se diminuir a intensidade dele. Mas para fazer isso, para encarar o eu inferior, não necessariamente eu preciso ceder ao eu inferior. Ou seja, o que o guia quer falar com isso? Ele diz assim, encarar o eu inferior não é ser mal, não é ser ruim, não é falar sobre o pior de si, não é considerar que as pessoas precisam engolir o pior de você. Não é isso. a ideia não é ceder ao eu inferior, ser, agir sobre o eu inferior. A ideia é transformar o eu inferior através de um processo contínuo, como o Pathwork, como vários outros caminhos espirituais que têm objetivos similares. Então, com isso, nós podemos aqui aproveitar mais um pouco daquela fala do guia. em outras palavras, a ação correta, neste caso, carece inteiramente de dar suporte aos sentimentos inferiores que não foram purificados e, portanto, essa pessoa enfrenta uma guerra interior. Que guerra é essa? A guerra de não dar suporte a esses sentimentos, ou seja, perceber-se nas partes ruins, perceber-se sendo uma pessoa falível, mas também tendo a intenção de criar uma atitude correta, algo que possa, de alguma maneira, nos levar para lugares melhores. Portanto, não significa ceder e transformar passa a ser a palavra. Por que que essa palavra se torna importante? Porque enquanto ela não acontecer, o eu máscara começa a ter um sentido compulsivo, ou seja, só depois que eu transformo isso, é que essa compulsão começa a diminuir e, portanto, eu começo a ter alguma capacidade de poder fazer algo melhor com a minha vida. E aqui o guia fala assim, a atitude adaptada, adaptada é pegar um caso real e adaptar ao que o eu inferior deseja. A atitude adaptada se torna um ato de compulsão necessário e não mais uma livre escolha. Ou seja, é como que se nós estivéssemos agindo automaticamente, compulsivamente, e não mais através de uma escolha consciente. Por quê? Porque nós tentamos adaptar a realidade imediata a algo que nos satisfaça, mas que não está de acordo com o melhor de nós. E ele continua assim, uma bondade imposta como essa não tem valor algum. Ao mesmo tempo em que a pessoa dá algo, ela pode odiar a ideia de fazê-lo. tal pessoa é não apenas egoísta em seu íntimo por uma convicção interna, mas também é falsa para com a sua própria natureza, violando a sua realidade e vivendo uma mentira. Essa é a guerra interior. E, portanto, continuando aqui, é como se nós dissessemos nós precisamos perceber para entrar em contato com o eu-máscara e aceitar esse processo de transformação que evite com que ele continua sendo compulsivamente usado, eu tenho que perceber a enorme diferença que existe entre os nossos verdadeiros sentimentos, verdadeiros sentimentos, às vezes eu tenho raiva, e as nossas ações e atitudes reais, eu estou com raiva, mas eu dou um carinho, ou então eu estou com amor, eu estou amando aquela pessoa, mas eu ajo com ela com desdém para não acostumar mal. Então, são coisas que eu vou usando o meu eu-máscara a favor do pior de mim e eu não percebo de que existe a possibilidade de transformá-lo para que eu não precise usar isso compulsivamente na minha vida e gerar as minhas guerras interiores. E o que acontece com isso? Quando eu faço isso, eu percebo o verdadeiro motivo da existência do eu-máscara, porque ele satisfaz a essa minha preguiça de seguir esse processo. Esse processo precisa ser seguido, e ele não é fácil, mas ele precisa ser seguido. Por que eu tenho que seguir? porque afinal de contas esse é o meu objetivo espiritual. Qual é? Abandonar esse auto-engano, essa parte minha que acha que é bonzinho, mas não é. Que acha que está fazendo bem, mas não está. Então, eu preciso olhar para isso porque esse é o meu objetivo nessa encarnação. E fazer isso significa encarar o eu inferior, olhar essa vontade oculta de me manter sob a máscara compulsivamente, transformar esse eu inferior, para que eu cada vez mais possa liberar aquela minha parte, meu cerne, minha parte divina, que está lá dentro enclausurada e que não consegue se manifestar do jeito que ela é capaz de se manifestar. E para que isso? Porque é isso que lidera o desenvolvimento espiritual. Ou seja, se eu quero me desenvolver espiritualmente, eu tenho que caminhar, me liderar, me olhar, me direcionar através desse processo. Porque é esse processo que vai me levar lá. E é isso que o guia coloca nessa palestra como sendo o grande ensinamento que eu queria deixar aqui para vocês. Então é isso, essa é a primeira parte do capítulo 2 do livro Não Temos o Mal. A partir de agora nós vamos então começar a segunda parte, mas isso nós vamos fazer em um outro vídeo, talvez através de um exercício ou através de uma reflexão, para que nós possamos cada vez mais entender bem a fundo o que significa a atitude, a intenção desses eus e como que eles criam as nossas dificuldades ou as nossas belezas no nosso mundo. Tchau. Tchau. Tchau.